Música Mas a história partiu de agora, hein? A partir de agora a gente conta a sua história Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem mesmo na conta Já não vou pensar na pota A comenda a temperatura que a gente precisa Vem mesmo num cara Nossa, mãe Vem mesmo a panta Vem mesmo a panta Vem mesmo a panta CIDADE NO BRASIL . . . A CIDADE NOVA Chegou a equipe do papo de fogo Coelho Tomara que eu não estou na cara da safada Tomara Olha o Jairo bem forte Ele vai passar aí na beirada Vou levar você Final do final, o que é isso? O final do final, o que é isso? Número 410 na ponta Número 410 na ponta Vai dar combate ao final 410 no peso, passou por aqui Vai zerar o produto, vai zerar o produto Tem que chegar com calma aí na chuva Vai ter placa de duas voltas aí, pelo menos Agora a poeira e o Jairo vão ver a placa de duas voltas Vai ter 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 placa Já ele vai pro chão Agora o Jairo vai pro chão Vai ter placa de duas voltas Vai ter placa de duas voltas Vai ter placa de duas voltas Sá e depois Vou renderowi Olha para ele na ultima volta Se quiser Olha para ele na ruca Olha para ele na rua Tá com ela Professor Pelo E aí Legenda por Sônia Ruberti